Felicidade é ter Cristo ao meu lado É por Ele ser guiado Ter meu nome escrito no céu Meu nome está escrito nas mãos do meu Jesus Quando morreu ali na cruz E assim muito feliz sou eu Felicidade é possuir o meu Jesus Todo dia levar a cruz Até o dia que Ele voltar Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus Sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Felicidade é ir morar Numa cidade Onde tem paz e verdade É Jesus quem mora lá Eu sou feliz E em Jesus eu tenho algo E por Ele já sou salvo Ele pode me guardar Felicidade é É possuir o meu Jesus Todo dia levar a cruz Até o dia que Ele voltar Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus Sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Fazem-me morada Ser lavada permanente Deixa a Tua luz Pra minha luz Não se apagar 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 Para chegar perto de Deus e prostrado a seus pés adorá-lo E agradecer pela salvação, pela paz que ele deu ao meu coração Como um anjo, como um anjo, ter asas pra voar Para poder chegar perto de Ti, meu Deus Sentir das Tuas mãos um toque espiritual Sentir estremecer e gozo Minha alma imortal Minha alma imortal Minha alma imortal Para poder chegar perto de ti, meu Deus, sentir das tuas mãos um toque espiritual, sentir estremecer, sentir gozo, minha alma imortal. Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Aleluia, glória a Deus Meu Jesus de Nazaré Por mim na cruz morreu Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz O alarido a ecoar O alarido a ecoar A trombeta a estrugir Sob as nuvens em te ver Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré O meu Jesus de Nazaré O meu Jesus de Nazaré Ele lhe ama, ele lhe ama, há muitos que dizem ainda tenho tempo, ainda sou moço e posso esperar, mas eu o aconselho, aproveita agora, pois a colheita breve finará. Se Jesus Cristo vier agora, e desta maneira ele lhe encontrar, você vai ver a igreja subindo, mas vai ser uma pena se você ficar. Se Jesus Cristo vier agora, e desta maneira ele lhe encontrar, você vai ver a igreja subindo, mas vai ser uma pena se você ficar. Você que tanto para outros já falou, deste evangelho da salvação, e num momento de fraquezas desviou, regressa hoje e terá perdão. Há muitos que dizem ainda tenho tempo, ainda sou moço e posso esperar, mas eu o aconselho, aproveita agora, pois a colheita breve fim dará. Se Jesus Cristo vier agora, e desta maneira ele lhe encontrar, você vai ver a igreja subindo, mas vai ser uma pena se você ficar. Se Jesus Cristo vier agora, e desta maneira ele lhe encontrar, você vai ver a igreja subindo, mas vai ser uma pena se você ficar. Se Jesus Cristo vier agora, e desta maneira ele lhe encontrar, você vai ver a igreja subindo, mas vai ser uma pena se você ficar. Você vai ver a igreja subindo, mas vai ser uma pena se você ficar. Bem, eu preciso de ti Jesus, na minha vida. Para vencer o mal e a tentação, para poder compreender o irmão. Sim, eu preciso de ti Jesus, junto comigo. E assim poderei sentir-me bem seguro. E assim poderei sentir-me bem seguro. A cada instante, desejo perceber, sua presença. E assim poderei ser uma pena se você ficar. Quero ser um crente fiel. Quero ser um crente fiel. Quero mostrar que sou feliz. Quero mostrar que sou feliz. Demonstrando ao mundo inteiro o amor. Somente para te agradecer. Para te agradar, para te agradar, para te agradar, meu Senhor. Cada dia trabalhar com mais e mais fervor. Para te agradar, Senhor. Levar a cruz do meu irmão. Sentir a cruz do meu irmão. Sentir a cruz do meu irmão. Sentir a cruz do meu irmão. Para te agradar, para te agradar, para te agradar,iov meu Senhor. Cada dia trabalhar com mais e mais fervor. Para te agradar, Senator. Para te agradar, para te agradar, para te agradar, meu Senhor. Cada dia trabalhar com... Era uma oliveira de ramos quebrados Eu, um jambuzeiro, ali fui enxertado Esta oliveira é o meu Jesus Fui nele enxertado, hoje tenho luz Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo, não dá frutos bons Assim era eu, no meu coração Mais um belo dia, tudo transformou Eu fui enxertado, no meu Salvador Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira, nele sou feliz Ele estou ligado, no tronco e na raiz Ligado na oliveira, de todo o coração Posso eu dar frutos, e dar frutos bons Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é Ele fui enxertado, através da fé Posso eu dar frutos, enxertado assim Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo é a oliveira, não mais vivo eu Mas Cristo é a oliveira, não mais vivo eu E me tirou, no mundo viu Encontrei paz, consolação Quando Jesus me deu a sua mão Surdo me fiz, pra não ouvir A sua voz, a me chamar Meu coração, endureci Continuei, continuei, a naufragar Mas mesmo assim, senti o perdão Porque Jesus me deu a sua mão Eu te quero Eu tô a sua mão Eu não sei, eu Não temo as ondas que procuram fazer meu barco naufragar, pois meu Jesus me assegura a tempestade acalmar. Não temo vento e o furacão, estou seguro pela sua mão. Estou esperando que chegue a hora de Cristo voltar. Estou me preparando, orando, orando, para não ficar. Vou peregrinando, nesta jornada procuro avançar. Orando, orando, também vigiando para não ficar. Pois eu sei que em breve ele vem a buscar o povo seu. E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Se tu estás cansado, quase sem forças, quer desanimar. Prossiga, irmão, que em oração eu vou te ajudar. Pois Deus prometeu dar uma coroa a quem for fiel. E o galardão você vai receber quando chegar no céu. Pois eu sei que em breve ele vem a buscar o povo seu. E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Pois eu sei que em breve ele vem a buscar o povo seu. E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Pois eu sei que em breve ele vem a buscar o povo seu. E com ele quero ir também, contemplar a face de Deus. Louvando paz, louvor nos céus, cantava a multidão. Com o clamor dos fariseus, erguiam mais o som. Como em Jerusalém, ei de clamar, ei de clamar. Bendito rei, bendito rei, bendito rei. Que do alto vem, exalto rei. Que vem do céu as trevas dissipar. Do grande rei Jesus Senhor, sim tais palavras são. Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como em Jerusalém, ei de clamar, ei de clamar. Bendito rei, bendito rei, bendito rei. Que do alto vem, bendito rei. Que vem do céu as trevas dissipar. Bendito rei, bendito rei, nós servos teus. Como em Jerusalém, sem atender aos fariseus. Louvamos-nos, louvamos-te também. Como em Jerusalém, ei de clamar. Como em Jerusalém, ei de clamar. Ei de clamar, ei de clamar. Bendito rei, bendito rei, bendito rei. Que do alto vem, bendito rei. Que vem do céu as trevas dissipar. Que vem do céu as trevas dissipar. Que vem do céu as trevas dissipar. Para Jericó e a Jesus, com seus discípulos lhe acompanhando E assentado junto do caminho encontrou um cego mendigando E assentado junto do caminho encontrou um cego mendigando E ouvindo ele aquela multidão, que era aquilo ele perguntava Responderam-lhe que era Jesus, o Nazareno que ali passava Responderam-lhe que era Jesus, o Nazareno que ali passava E ouvindo ele aquelas palavras, o momento se levantou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, clamou Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, clamou No mesmo instante foi repreendido pela multidão que ia passando Que mandava que se calasse, mas ele continuou clamando Então Jesus mandou que o trouxessem, que queres que te faça, perguntou Que devolvas a minha visão, ó compadece-te de mim, Senhor Que devolvas a minha visão, ó compadece-te de mim, Senhor Então Jesus lhe respondeu, vê a tua fé te salvou E vendo ele saiu pulando, e ao Deus vivo glorificando E vendo ele saiu pulando, e ao Deus vivo glorificando Então Jesus lhe respondeu, vê a tua fé te salvou E vendo ele saiu pulando, e ao Deus vivo glorificando E vendo ele saiu pulando, e ao Deus vivo glorificando